Fala Torcida Gloriosa! Vamos às últimas notícias do Botafogo, mas antes se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para não perder nada sobre as notícias do fogão. O Glorioso já tem oito reforços na segunda janela de transferências. Agora, o trabalho do técnico Luiz Castro será utilizar os jogadores da melhor maneira possível. Após o empate em 0x0 com o Atlético Goianiense, o treinador falou sobre o tema. Vou ser repetitivo. Quando chegam jogadores, são elementos estranhos, é preciso ter tempo para integrar, colocar alguns logo em campo, mas todos vêm em diferentes níveis físicos. Conjugar tudo isso é extremamente complexo e vamos ter que fazer. Ainda bem que vamos ter, quanto mais jogadores chegarem e acrescentarem ao grupo melhor, mas a integração é complexa. Contra o Atlético Goianiense, Adrielson fez sua estreia, após a expulsão de Felipe Sampaio. Luiz Castro está satisfeito com as opções para o setor. Temos soluções para a zona central de defesa. Não temos o Card, com lesão, mas temos o Cano, o Adrielson, o Mezenga e o Cuesta. Foi uma imprudência que cometeu. O árbitro, no caso a árbitra, não podia fazer outra coisa que não expulsá-lo, porque já tinha amarelo. Essas foram as últimas notícias do Botafogo. Comenta aí embaixo quem o que vocês esperam do Botafogo com esses novos reforços para o restante do campeonato. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, para motivar a gente a produzir cada vez mais conteúdos. Um abraço e até o próximo vídeo.